Abra-carabra! Como é que é, Maldonino? Aqui com o Alcius Henrique Fazeres, meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio de Hogwarts Legacy. Desde o último episódio até à gravação deste, estive aqui entretido a fazer uma série de peções. Porque vou conseguir fazer, lançar estas três peções aqui ao mesmo tempo, para conseguirmos concluir uma missão do Professor Black, Short Black, o nome dele. Não, Domizinho, meu menino, quanto tarde, tudo bem. Eu sei que tu não és o Domi, mas eu gosto de chamar-te o Domi. Bom, amiguinhos, o que é que vais fazer no episódio de hoje? Vamos fazer uma cena extremamente interessante, que eu ouvi falar que vamos ter uma aula de criaturas. E é para lá que eu quero ir, para a aula de criaturas, e tenho a impressão que é nessa aula de criaturas que nós vamos nada mais, nada menos, do que ter a nossa estufa aqui na nossa sala precisa. Bora, venham daí, amiguinhos, arrebentem com esse sozinho do like. Obrigado a todos pelo magnífico apoio, como é lógico, pela vossa companhia, e vamos embora. Vamos ver o que é que vai acontecer nesta aula de criaturas. Bora, vamos nos pirar daqui. Se ele se mexer, ele não se mexe? Ah, estava parado. Devia estar a fazer um loadingzinho, né? Bora. Vamos embora. Vamos por aí embaixo. Isto é cá em cima na torre da astronomia, que é onde eu tenho acesso à minha sala precisa. Vou por aqui abaixo. Vamos embora. Entretanto, temos que ficar atentos para ver se não vemos uma daquelas chavinhas raras para nós levarmos até aos, até aos, como é que se chama, até aos armários que elas abrem, que acabam por nos dar umas moedas. Mas para isso temos que, ainda há muita porta fechada. Ah, isto foi uma das que eu abri, já. Há muitas portas fechadas no jogo ainda, guys. Há muita porta fechada no jogo. Olha aí, nível 1. Nem sei quando é que eu vou conseguir abrir aquilo. Quando tiver o feitiço do abracadabra, acho eu. Bora. Então, mais um para baixo. Deixamos só dar um olhinho aqui para ver se não há nenhuma daquelas chaves aqui perdidas. Não há? Não, não há. Ok, bora. Vamos para baixo. Estou curioso para saber o que é que vai ser isso. Porque eu sei que nós vamos ter a nossa própria estufa e o nosso próprio local mágico. Eu vi, pensas que eu não vi. O nosso próprio local mágico, onde vamos poder guardar criaturas que nós vamos capturar no mundo. O que é giro. Bora, vamos a isso. Vamos aqui para baixo. Vamos descer. Entretanto, para os nossos quartos acho que é para aqui, não é? Ou não? Estou a fazer confusão. Não é para aqui, para os nossos quartos. Não. Não é? Mas também estiveste aqui poucas vezes ou nenhumas. Ah, é aquela ponte. Tu descobriste aqui o segredo, não é? Não. Está ali qual. Pensei que fosse para ali para os quartos. Aqui é uma aula de um professor ali daquele lado. Bora, vamos descer mais. Pô, pensava que estava mais perto. Estamos longe para caraças, não é, minguinhos? É brutal. Isto é gigante, zé. Eu vou-me cruzar aqui com aqueles dois malucos que andam sempre a perrada um ao outro ou não? Olhá-os aqui, olha, 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 olha. Este da direita dá uma tareia no da esquerda, zé. Mas uma tareia que não vos está a passar para a cabeça, a tareia que ele dá no gajo da esquerda. Parte-o todo no chão. Fica todo despedaçado no chão, em pedaços. Deixa-me lá, espereitar aqui para este lado, que eu passo para este lado nunca vi. Ou sim, vi muito pouco. Oi? Oi? Ah, isto vai ter aquela sala dos sapos. Vai ter a sala dos sapos. Ok, é outra forma de ir ter a sala dos sapos. Tudo se liga dentro do Hogwarts, não é? Brutal. Não, não. Vê lá, este é um caminho. Olha. Marcas de queimado. A suposta localização do primeiro caso documentado de lançamento, possivelmente bem-sucedido, foi diz Bombarda. Data desconhecida, bruxa ou bruxo, não identificados. Pois ficou aqui a marca. Alguém ficou servindo de carpeta ali, ficou. Ah, mas é giro. Estas portas aqui em baixo. Bom, bora. Vamos à aula de criaturas. Sabem o que é isto aqui? É os restos de uma vassoura. Destruída aqui dentro. Bora. Ficasse a 150 metros, se calhar fazias isto, não? Boa. Bora. Vamos cá. Esta não é a casa do... Não, não é. Não tem nada a ver. Caraca, há tanta tralha trancada de nível 1, nível 2 e por aí vai, Zez. Tanta tralha trancada. Bora. Vamos iniciar a nossa missão? Let's go. Bora. Tem que ser a determinada hora do dia, por isso é que diz ali, espera. Este não é o Dodo, o Dwork. É o Poppy. Como é que estás, Poppyzinha? O que é que é que eu vou fazer com o Gerald? Coitadinho. Você pode usar a minha pincel. Só fiquem gentil. Oh, pense-se mais. A escova para criaturas é a usada para coitar das criaturas mágicas. Pressione para o lado e designe a escova para criaturas ao seu coisas. Vamos designar esta porra a mão, guys. Pode ser aqui. Ah, Ricardo. Come on. Vai lá. Boa. Então. Não consigo? Não consigo? Ah, não consigo porque tens de mudar para onde está alguma coisa, né? Isso é lindo. Estou certeza que ele se sente muito melhor. Ok. E dá-te comida. Como é que é? Eu acho que ele pode estar comendo. Você gostaria de dar-lhe algumas bebidas para você? Ok. O que você acha que os pellets taste like to Gerald? Pudding, eu gosto de pensar. Eu acho que podemos seguramente dizer que Gerald likes você. O que você acha? O que você acha? Dão a nossa nova professora, com as nezles na penha mais alta... Bora. Essa é a linha. As nezles estão aqui. As nezles. Fizera-se todo arranhado para não teres a mania parvalhão Claro meu, tinha que ser Slytherin de parvalhão Parvalhão do caralho A melhor, é? A melhor ir andando Caralho, isto não é meio um gato, sei Isto é qualquer ser, é tudo menos um gato Rona como os gatos Onde está a classe, pescadores e treinamento Persephone estava em seguida Obrigado por sua ajuda Vamos continuar Fiz e pincel as gatos, como você fez com Geraldo As gatos realmente te levam Eles sabem uma boa gato quando vêem uma Como eu Sério, do nada Estou aqui meu, calma Descansa, mas estou a acabar de fazer o meu trabalho Chamaram-me para fazer um trabalho, eu vou fazer um trabalho Pronto, alimentei e fiz tudo Ei, olha aqui os cocrocós Os dodos Os dodinhos Tá Zé, como é que vocês estão? Seus caras de otário Eita, desculpa Bora, vamos falar com a professora Tchau, história Olá, professor Você queria falar comigo? Eu fiz Como você encontrou a sua primeira leitura de Beasts? Ah, curtei Foi maravilhoso, acredito que eu realmente vou gostar dessa classe Como assim, velho? Eu não interrompia nada Eu não interrompia nada Eu não interrompia nada Professor Weasley Has asked That I prepare some assignments Designed to help you catch up To the other fifth years Bora Be on the lookout for my owl Sério? I also encourage you to study as many beasts as you can On your own time Ok Psst Psst O que é que é Psst Então, Poppy O que é que se passa, Poppy? O que é que a Poppy quer? Já nos vai meter em trabalho Querem ver? Do you need something, Poppy? Thank you again For saying something to those brutes So that I didn't have to You were an augury at noon in the desert I certainly hope that's a good thing It's something my gran and I say It means that something or someone Is a welcome surprise At least, that's what we decided It meant I couldn't stand there And watch them harm the poor thing We're of a similar mind Actually, in light of that There's someone I'd like you to meet Na forest I'm not sure What's this all about You'll see I promise You have nothing to fear Bora Por mim, bora Arrancamos Vamos a pé Vamos de De ave espacial Como é que vamos? I wouldn't take just anyone there In fact, you're the first Really? Well, thank you I think As I said We think alike Pleasant surprise É que será que ela nos vai levar E fazer o quê? Que é a grande pergunta, né? Quite the weather we're having Don't you think? Poppy, where are you taking me? It really is much better If I just show you Só consigo usar estes dois Queria apanhar estas pedras E sopo Uau A escola é mesmo bonita, né amiguinhos? Isto acaba por ser um castelo Isto é um castelo, não é? Fantástico O que será que vimos aqui fazer? Capturar alguma criatura? Provavelmente Stand back Ooooo Whipo Griff As Altiva High Wing Linda Go on Introduce yourself to her But be careful You must always show Hippogriffs the proper courtesy Before you approach them Ok Igual aos filmes, não é? E esta abelha aqui a aparecer Eu sabia Eu não acho que Eu nunca vi um hipográfico Take a alguém Assim rápido Você pode feed-a e brush-a Se quiser Eu já estava a pensar nisso Traga-lhe pastes Diga-lhe o que está acontecendo No castelo Você não saberia Da olhando-lhe Mas ela é um Dreadful Busy-body Estou a dizer que os animais Comem todos a mesma treta Estes pescoitos de cão É isso? Agora gostava de dar uma volta Era de hipográfico Uou Já vais tarde Querias dar uma volta De hipográfico Não vais dar Lindo, meu Este jogo é Este jogo é mesmo Muito mágico Será? Uou Gostava de ter um Não gostavam de ter um Eu sei que vamos ter Uma criatura montada Amiguinhos Vamos ter vassoura Criatura montada terrestre E criatura montada voadora Mas eu rescued ela From poachers A few years Back Got her To safety E, well She was Fine Until recently You may have Noticed That poachers Are something Of a problem In the area So I worry They could get Her again And I might Not be there Next time Professor Howin Mentioned the poachers As well She seemed To imply That we Can't Amiguinhos Rock Rudy Or Amiguin I don't often Agree With Professor Howin But on that I fear She's right The poachers Influence Is growing I see them Every day In the village Lingering Talking to people They're up to something I'm just not sure what And it's all Desconfiado That does seem strange Sounds as if They're planning something Exactly I think I'm going To look into it Find out what's going on What they're doing I think that's a fine idea Information is power And the more I know The better I can keep Highwing safe You seem undeterred Will you let me know What you find out Oh Very well I will I should be going But we'll speak again soon I hope Falaremos Falaremos em breve Sim senhora Falaremos em breve Bom Está mais uma missãozinha feita Deixa lá ver se há alguma coisa Dentro do lago Para ir apanhar Há samsungas Não há nada dentro do lago Para ir apanhar Pois não O que é que eles começam a vir É Vão ver isto Eu queria era fazer isto E logo automaticamente A apanhar a vassoura Pois temos que fazer Essas cenas pausadas O rio faz uma grande queda aqui Não faz? Porque é outro pedaço do rio E vem água por aqui também Bom, Zezaucus, o que é que vamos fazer? Deixa-me ver Ricardo Missõezinhas Temos que ir falar com o zelador Se calhar fizemos uma missão principal E fazemos uma secundaria O mapa mostra uma floresta Uma ponte e velas Eu o pus na minha mochila para consultá-lo Quando quiser Mas este mapa é complicado de encontrar Desvio de convocatório e primeira partida Vá ao tabuleiro Vamos tentar fazer isto de uma vez E tentar ganhar o gajo Bora Vamos tentar ganhar o gajo Bora Às vezes parece que é bem lenta a vassoura Não é? Mas formos lento ou coisa É, não é acaba por não ser assim tão rápida Ups Mas se andarmos lento aqui à cena Parece que é bem mais rápida Bora Vamos lá tentar ganhar este gajo de uma vez por todas Bora, cara do otário Siga Bora Tem que ganhar este gajo, velho Já vai ser o terceiro jogo Que eu vou jogar contra este cara de otário Porra, velho Olha lá, vou já puxar esta aqui Ó Já puxou aqui, ó Puma, bateu Foi não sei para onde Olha, olha, olha Olha para isto Já me bloqueou ali Estão a ver Bom, fez zero pontos Se não fizer zero pontos É a minha oportunidade Então vá Bora puxar esta aqui Ah, aqui é Ah, estou a ver Ah, rapaz Dá-me trigger isso, meu Porra, velho Tenho que fazer mais pontos que ele nesta, meu É um cara de otário este gajo, meu Ah, está-se a cazá com a minha cara, velho Não, este jogo não é para mim Este jogo vai acabar comigo, Zez Este jogo vai acabar comigo, guys Este jogo vai acabar comigo Só pode, velho Olha para isto All in the wrist Aqui é Sai, cai, 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 cai Não, mesmo assim não ganhámos isto Não ganhámos isto, Zez Dava para ganhar isto, Zez Eu não acredito que eu não consegui ganhar este gajo ainda, Zez Que trigger que este gajo estava a dar Aí, não estás a ver a vontade Está-me a dar de te acertar o passo, velho De pentear Bora Pois é sempre o gajo a jogar primeiro, caraças Vai, joga lá, meu Boa Faz sempre a mesma jogada É sempre a mesma jogada Bora Põe, é a tua coisa escorregou Eu bem vi que a tua cena tinha escorregado Aqui é É melhor que nada Bicho, agora dava para avançar mais para fazer mais pontos Mas pronto, já estamos à frente dele A pena é a 10 pontos É 10 não, ele é que fez 10 Eu fiz 30, bato Bate, 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 bate Vai bater Vai bater Vai mandar a minha bola para fora, queres ver? Aí, é só precisas pontuar bem, não precisas fazer mais nada, Ricardo É só pontuares aqui, velho É só pontuares aqui Você pode dar fácil, bora Vai buscar Jogas nada Vai que lixar Já me ganhou 4 vezes e não joguei nada Já me ganhou 4 vezes e não joguei nada Imagina se o gajo jogasse Ganhou-me 5 vezes, velho Fosse-se, não acredito nisto Onde estás, porque eu tenho Vamos outra vez Isso é mau perder, carazes É ainda mau perder Vai, anda lá com essa bocadinha Vai, anda lá Não, mesma jogada de sempre Olha, agora conseguiu Oh, que carazes Eu vou-te empurrar a tua para fora Só para não teres a mania Só que desta vez vou-me pôr mais aqui Vou-me pôr mais aqui, assim Acho que é muito aqui, será? Por favor Vou acabar contigo, sabes? Ai, 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 ai Já la vei o que é que ele vai fazer com esta Ah, muito fraco, muito fraco, muito fraco, ai, eu não acredito, como é que eu vou fazer isto? Era só um bocadinho menos de força, velho, fulso. Desafio convocatório, empate, conseguimos o empate, como é que eu consigo lhe fazer isto? Desafio com empate, não é que uma vitória, é com empate, zé. Para. Não vais jogar da mesma maneira, vais? O Summoner's Court, o jogo mudando. Vai fazer sempre a mesma treta, a jogada dele é sempre a mesma, a jogada do Otário. A hora que eu agora vou deixar-te talar. Tudo nas costas. Aquilo! Não resultou como eu queria. Boa, dessas todas. Dessas todas. Vamos já pôr esta aqui. Ah, não acredito. Ah, enxugado. Desta vais de vela, vai-te lichar. Isto não vai sócio, o que é que tu vais fazer? Não dá. Mas tinha as pontuações ao máximo e eu tinha que falhar a última bola, zé. Tinha as pontuações ao máximo e eu tinha que falhar a última bola. Não é um evento só, Ricardo. 70-70. É só fazeres qualquer pontuação, velho. Bora. Boa. Pois viá-lo, desculpa lá. Aí, a 6-1, zé. Está a 6-1 para ele. Está a 6-1 para ele. Está a 6-1 para ele. Mas ok, tudo bem. Foi sorte. Pois foi. Quem ganha? Só a sétima só pode ter sido sorte. Mas não preciso ficar triste. Tem seis de avanço. Triste estou eu. Mal perder do carasso. Boa. Eu só perdi seis. Eu só perdi seis. Não está mal, zé. Não está mal. Bom, basicamente... Vou lhe dar o toque. Como é que tu tens coragem de dizer isso ao gajo? É a pergunta que eu faço. Como é que tu tens coragem de dizer isso ao rapaz? Perdeste seis vezes seguidas com ele, meu. É preciso ter muita lata, guys. É preciso ter muita lata. Bom, eu acho que quando agora vier aqui a esta missão, posso vir jogar as vezes que eu quiser. E cada vez que eu cá vier jogar, vou... como é que se diz? Tenho outros desafiantes para desafiar. Da mesma maneira que no Quidditch ali, também na vassoura, também tem ali. Bora. Vamos fazer mais uma missãozinha secundária. Deixa eu ver o que é que temos aqui. Fantasma do nosso amor. O mapa mostra uma floresta e uma ponte de velas. Será que isto vai ficar marcada no mapa, esta missão, não? Não fica, pois. Uma floresta e uma ponte de velas. Vocês lembram-se onde é que a gente andou a fazer isto, não? Uma floresta e uma ponte de velas. Onde é que nós andámos a fazer isto? Isto foi feito lá quando a gente andou a lutar com aqueles lobos, aquela coisada toda. Estará a ser daqui, não? Aqui. Capaz, não é? Outwalks mid, não é? Capaz de ser para aqui, não é? Vamos até lá? Bora, vamos até lá. Vamos até lá, depois ficamos na nossa vassoura e damos lá uma voltinha para ver o que é que dá. E se não me engano, a gente tem esse mapa, a gente tem esse mapa, amiguinhos. Se nós viermos aqui... Nós temos esse mapa que está onde? Está em inventário, acho eu. Olha aqui, se viermos aqui, temos aqui o mapa. Olha lá. Há o tal artefacto da penceira que nós descobrimos. Está aqui, olha aqui. Olhem aqui, estão a ver? É uma ponte com velas. E temos que passar para o lado das velas. O que será? O que será isto aqui? O que será isto aqui? Tem velas. O que será para fazer daqui, guys? Não sei, faço ideia Deve ser uma ponte Uma ponte com velho Isto aqui é fight, não é ou não? É, aqui é fight Aqui é o campamento deles Há aqui um barulho, um ser qualquer O que é isto? Os inferi devem ser atingidos Com feitiços de fogo Para ficarem vulneráveis aos ataques É isto? Espera aí, antes disso Deixa-me lá fazer um L1 E ativar isto Agora vamos ativar este E agora vamos ativar este Entretanto, há aqui uma cave qualquer fechada de nível 3 Fedor dos mortos 2 Será que já conseguimos Fazer a cena Que tínhamos aqui em termos de missão para fazer Aqui do Do sharp Como parece a aula de pessoas do dia Repulso Boa, 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 boa Se calhar em vez de irmos fazer isto Vamos já fazer esta Bora Vamos já Mas vamos de vassoura Vamos de vassoura Bora Em vez de utilizarmos a cena rá Bora Vamos de vassoura Que é para também curtirmos um bocadinho a vassoura Para curtirmos um bocadinho a vassoura E conhecemos também o mapa, não é? Aqui é o Ogsmeade Aqui à esquerda Achou eu É? Verdade, eu nunca vim aqui Ui O que é que se passa aqui? Não conseguimos passar aqui? Ah, é o Ogsmeade É o Ogsmeade Tu não consegues Deixar lá sair aqui Eu nunca vim aqui À cena do cogumelo Olha Não é que o vi isto? Lembram-se Que era o pé de uma chaminé Que era o pé de não sei o que Acho que era ali Ou era aqui Deixa eu ver se é aqui É aqui dentro? É aqui, né? Ah, é aqui É aqui Não, eu já tinha vindo aqui Eu pensava que ainda não tinha vindo aqui Mas eu já vim aqui Ou seja, eu fui à procura da chaminé Não sei para onde Lembram-se, guys Eu fui à procura da chaminé Não sei para onde, meu Fui à procura da porra da chaminé Para a boda longe E afinal a chaminé é aqui Bem ao lado da casa, guys Pô, que provis Ah, estás a gozar com a minha cara, né? Estás a gozar com a minha cara, jogo Tem que estar assim tão encostado Pô, pois visto que estás Lembram-se Antes disso, deixa eu lá fazer isto aqui Pois então Boa A chia, como se fosse um cãozinho Já viram? O baú Agir Tá, tem que isto ficar aberto Já percebi Tem que isto ficar aberto Boa, está feita O que é que ela vendia aqui, lembram-se? Acho que era também umas plantas diferentonas Não era, ninguém Ah, mandrágora Para usar também Boa Só que é tudo caro aqui Não vale a pena Só vou usar a mandrágora Porque faz parte de uma missão A ver se eu numa fight uso uma mandrágorazinha Boa É bacana que vem das mandrágoras cá em cima Bora, vamos respirar daqui E vamos ter com o professor Chá Ah, não Podemos ir de... Vamos assim agora, vai Ahm... Mapa Sorry Vamos para Hogwarts Vamos ter com o professor Schopenstein 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 Aqui Para aqui Acho que ficamos mais ou menos perto, não é? Bora E vamos aprender uma nova magia Let's go Ah, é verdade, e as cozinhas? Viemos aqui, já se eu vi para aqui Ok, boa As cozinhas Vamos espreitar num instantinho as cozinhas Bora Vamos espreitar num instantinho as cozinhas Para ver se há aqui mais coisa Aliás, havia Havia ali um para apanhar ali Tu deixaste para trás Porque estava cheio Aqui Item de mão Não identificado Então convém irmos à nossa sala Já para identificarmos isto Por causa das tosses Pau Pau Não há mais nada, certo? Certo Há ali mais um Mas eu não consigo abrir, não é? Que é este aqui Não? E é um que não dava para abrir, colega É isto aqui, não? É este Então vá Vamos até à sala E vamos ter com o professor a seguir Bora Zé, está sempre a acontecer coisas Vai dar louco Bora Vamos até à sala precisa Vamos tentar revelar aquele Para ver se é bacana ou se não Vamos aqui Perfeito Identificar Luvas fracas Não valeu a pena E vamos ter com o professor Char Para Vamos sair da torre da astronomia E vamos a pé Senão andamos sempre de um lado para o outro A voar no quântico, não é? Muito bom Vou ter com o professor Char Que eu acredito que ele fica aqui Mais ou menos perto de nós, não? Entretanto Já conseguimos usar uma mandrágora também Comprámos a mandrágora lá em cima Num combate O que é que era mais? Deixa-me ver se bem me lembro É só a mandrágora, não é? Obtenha e usa uma mandrágora em vários inimigos ao mesmo tempo É num sítio onde eu estiver com vários inimigos Tem que pegar a mandrágora e puxá-la para fora E ela E isto aqui, não sei o que é Praticamente Tem que ir a pináculos E tem que ir à torre de Cambridge Que é praticar voo Ah, isto é Isto é Isto é fazer as aulas No Quidditch Ok, boa Também é fácil de fazer Podemos ir fazer a seguir Bora, vamos ter com o professor Com o professor A sharp black Bora Ui Para aqui Entretanto Está aqui um cofre Que é lá em cima Olha lá em cima Estão a ver? Não dá para ir Cai muita porta que ainda falta abrir Há mesmo muita porta que falta abrir Muita porta que falta abrir Será que vamos passar pelos nossos amigos Que eu não sei para apagar de um ao outro Acho que não, não é? Ou vamos? É capaz, é Será? Não Vamos ver É agora aqui? Não Não vamos Passar para o outro lado Ui Ouvi uma chave Apareceu-me ao ouvir uma chave Será que está neste corredor? Eu ouvi que alguém apareceu Você não pode imaginar como... Não Apareceu-te mesmo, afinal Será que está ali? Quando eu sinto cá para fora Por cima ouvi a chave Porque a chave é uma cena atalentar E ela está a voar E a gente aproxima-se dela E depois temos que a seguir Olha Parece que estou a ouvi-la Bom, não interessa Bora Vamos ter com o professor Sharpe Onde é que o gajo deve estar? O que é? Caraças O que? Professor Será que este... O Sharp Black é da família de Sirius Black, é da família do Harry Potter. Eu vou aprender uma nova poção ou uma nova magia? Veram as caras todas conhecidas ali a passar por mim? Bom, deixa-me lá ajeitar uma vez por todas estas magias, eu se calhar vou pôr as 3 magias de fogo na primeira página, ok? O que é que isto faz? Isto é para tirar a arma, boa. E este é o dano, ok, boa. Ok, estão os 3. E agora aqui, vou pôr... Pois, o problema é que eu uso muito de puxar, não é? Vamos ver como é que eu vou trabalhar isto. Pedrado. Tá, tá, tá. E deixo ali aquilo. Aqui é que eu faço... Aqui posso fazer esta. E esta aqui, posso ir para aqui. E depois pode ficar assim. Porque estas aqui, estas ferramentas, raramente se usam. Estas aqui, então, só os uso lá no coisa, lá no meu... No meu estaminé, ok? Esta é de me esconder, fica ao pé da luz. Na segunda página... Ah, deixa eu ver se eu consigo abrir mais uma página. Pode ser que eu consiga abrir mais uma página, amiguinhos. Deixa eu ver aqui. Talento. Consigo. Consigo, consigo. Pronto, está feito. Sim, já resolvemos tudo. Boa. Sim, já resolvemos tudo. Então, deixa-me lá tentar organizar isto como deve ser. Então, pronto. Vamos fazer... Deixa-me lá ver, então. Nesta página aqui do lado, vamos fazer as de... As de levantar, puxar e atrair e tudo mais. Por exemplo, vamos fazer... A de puxar fica aqui. A de repelir fica aqui. A de levantar fica aqui. Que é tudo cenas que mexem. Uma repel... Uma... Como é que é? Esta... Manda para o... Esta manda para trás. Já. Esta é de força. Esta é de pulso. Esta é de impulso. Pulso, impulso. E esta é de levantar. Na mesma página. Na página de cima, vai ficar fogo. Fogo. Gelo. Boa. Do género. Eu uso esta página para os puxar. Depois tenho que mudar para esta página para os atacar. Boa. Acho que é isso. E depois nesta página aqui fica... Pau. Pau. E pau. Boa. Nesta página aqui. Fica o resto destas jabardicinhas aqui. Esta, esta. E a... E esta e esta. Boa. Quer dizer, nem precisa. É... Esta e esta. É isto. Acho que eu utilizo mais é para cima e para a esquerda. Para cima e para a esquerda. Nesta página aqui posso colocar também esta. Não. Nesta posso colocar também... Do fogo. Esta aqui, por exemplo. Boa. Tenho nesta página. Pai, vou ver se minter. Vai ser muito confuso, gajo. Para vocês serem sinceros. Pronto. Não interessa. Então deixa-me lá ver. A nova que eu tenho. Eu faço aqui, eu não consigo mandar. Boa. Capulso. Boa. Accio. Incendio. Boa. Levioso. Boa. Está fixe. Eu assim tenho... Eu assim tenho aqui... Num cena rápida para fazer as magias que eu estou a usar agora. Boa. 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 É isso. É isso. Bom. Está feito. Deixa-me ver então o que é que temos mais de missão. Vamos tentar fazer a Dawn Eye. O quê? Colete moleca de trasgo. Já está? Ah, esta é a Dawn Eye. Lance de pulso e é um inimigo que está levitando. Tem que levantar e depois fazer de pulso. Boa. Deixa-me ir fazer esta da cagava então. Bora. Deixa-me ver se é lá onde eu estou a pensar. Não, é longe para um caraças. Mas para onde vamos fazer, não é? Vamos fazer. Bora. Vamos. Vamos para fora do castelo. Pegar a nossa varinha. E assim conhecemos também uma parte do... Conhecemos também uma parte do... Como é que se chama? Não era para isto que eu queria. Assim conhecemos uma parte também do mundo que ainda não conhecemos, não é? Bora. Vamos a isso. E aproveitamos, se calhar vamos ter fight e vamos meter em prática as novas coisas. Bora. Peço desculpa. Peço desculpa. Aliás, se tu andares pela floresta, deves encontrar aqui inimigos. Mas se tu não o queiras, vais encontrar inimigos, não é? Olha aí. Bora. Vamos fazer... Como é que é? Não era nada disto. Ok. Boa. Está feito. Está feito. É, eu vou ter que aprender a combater agora com isto novo. Vou ter que aprender a combater agora com esta cena nova que não é fácil. Mas vai ser fácil. Vai? Boa. A ideia é que eu tenho só de um lado os repulso e depulso e tripulso e depois aqui é que tenho estes aqui. Por exemplo, este é o do... O Expelliarmus é de lhe tirar a arma. Incendio. Este é de incendiar também. Confringo. Glacius. Glacius. É, vou ter que jogar com calma. Vou ter que me ir apercebendo como é que funciona. Já percebi que não é fácil. Bora. Vamos até à nossa missão. Vamos até à nossa missão. Até à nossa missão que fica para aqui. É para voar aonde? Para ti que voo. Perto dos pináculos. Pináculos será o que? Aquilo ali à frente do lado esquerdo, não é? Não? Será isto? Não? Não. Não tem nada a ver. Já fiz uma. Não sei como, mas já fiz uma. Ah, ok. Bora. Já percebi. Então vai. Bora. Não custa nada. E fica já feito. Não é, amiguinhos? Isto está feito. Isto está feito. Agora temos. Pratico voo perto da torre. Bora. Vamos embora. Vamos até à torre. E tem aqui uma espécie de uma dungeon aqui por baixo. Estão sem se repararam. Mas entretanto, assim. Fizemos já uma missão sem querer. Foi aquela do levantar e fazer não sei o quê. Está. Ah, precisamos disto. Esqueci-me da mandrágora. E um guarda-meleviosa. Mais uma magia. Isto vai ser duro, Zé. A gente conseguiria atinar com as magias. É, a ideia é não estar a mudar as cenas de sítio. Eu se calhar voltava a pôr como tinha antes. Que era como eu estava habituado a trabalhar, não é? Mas pronto. A gente com calma depois tenta o combate. Bora. Vamos tentar fazer aqui um combate sem aqui. Sacar uma mandrágorazinha. Ah, mandrágora. Boa. Mas tem que ser vários inimigos. Dois, por exemplo. Complete as tarefas que eu te dou e então me encontre na minha sala para aprender a defender. É típico usado para combate, mas pode ser um poder ou um arma. Glacius. Confringo. Expelliarmus. Boa. Boa. Já fizemos mais uma, acho eu, da mandrágora. Não é? Já fizemos mais uma da mandrágora, acho eu. Tal e qual. Já conseguimos ir aprender mais uma magia. E agora vamos terminar isto e vamos aprender logo duas magias. Vamos tentar terminar esta tarefa. E neste episódio aprendemos mais duas magias. Pois é. Começa a achar é que já são magias a mais, não é? Mas pronto, tudo bem. Começa a achar que são magias a mais para mim. Olha o hipogrifo ali. Lindo. Olha o tal. Agora aqui é para fazer o quê? Pratico voo perto da torre de Cambridge. Basicamente é arrebentar estas coisas. Com um por fazer. Deve estar lá mais atrás, não é? Estar aqui mais atrás. Devia ser onde começava. Borboleta aqui em baixo. Que será esta borboleta? E esta torre aqui? Deve haver para aqui uma missãozita qualquer para fazer mais à frente, não é? Que será? É isso? Quem morreu aqui, eu pergunto? Reveglio! Isto é roubar, não é? Mas é o que é Bom, bora, vamos ter com os professores Para aprendermos as Para aprendermos as outras Como é que se chamam? Deixa-me ir até lá acima vender já umas coisinhas Até Hogsmeade Vamos até Hogsmeade vender umas coisitas Que estejam a mais Se calhar aproveitamos, mudamos de roupa também Vemos se tem alguma roupa bonita Para comprar Que ainda não comprámos roupa nenhuma Vamos lá olhar para aqui Se temos alguma coisa especial Que valha a pena Não Ai, estamos sempre a apanhar bué decenas Já viram Vamos vender tudo Só teriam isto para vender Tanto a tralha que eu tenho ali Só me aparece isto para vender O que será, amiguinhos? Não era assim tanta tralha se calhar, era? Vamos ver o que é que temos aqui 58 Lendário 500 E este manto aqui é bonito, não? Ok, se tu o achas Eu não concordo muito, mas Não dá para ver Bom, vamos comprar Vamos comprar este Vamos comprar este Vamos comprar este Consegues não? E este Ok Vamos lá vir aqui 57 Ainda não aprendi Foi a pôr as pedras ali Mas a gente está a aprender 57 57 59 59 45 Este aqui dá-me os glutões chineses que ainda estou a usar Por isso Bora que se liga Ok Agora deixa-me lá fazer o seguinte Deixa-me lá vir aqui Vir aqui Vir aqui Vamos ver Não é nada disto É isto Deixa-me lá ver o que é que vamos fazer Vamos aqui muito fato Diferentão E lá vamos usar este que compramos, não é? Não é tão giro assim como eu estava a pensar É mais é bom, não é? Não sei porque é que ele tem que usar sempre esta calça aqui à meia canela É que eu não consigo perceber, mas Está tudo bem Bom, vamos assim mais simplesinhos agora O que é que acham? Boa Deixa-me lá ver o que é que vamos escolher em termos de capa Temos que ir por a B10 Como é lógico 47 47 Deixa-me lá vir agora aqui E trocar de capa Parece super homem com esta capa, não é? Podemos não usar capa, não é? Não é? Podemos chegar aqui e fazer isto E andar assim, não é? Também dá Esta Engraçada Engraçada Usar esta aqui, não é? Esta é bonita Vamos usar esta Esta branquinha também é bonita É a fechada Vamos usar esta aqui Verdinha Porque me está a apetecer Cascol Ah Ok Chapéu Vamos voltar a pôr o mesmo chapéu, não é? Vamos usar um chapéu qualquer de mag, não é? Olha assim Ah, vamos numa assim Vamos numa destas, não Não Vamos nesta aqui Ok Óculos Vamos mudar um bocadinho de óculos Para não estarmos sempre com os mesmos, não é? Vou usar este aqui As luvas Tem que ser uma luvinha a combinar Vai ter que ser esta aqui Ah, esta Esta também não fica mal Esta Vamos usar esta aqui Tá Bora Vamos mudarmos um bocadinho a nossa personagem também Né, amiguinhos? Agora Vamos despachar isto Que era o que estávamos a usar Ok Boa Comprámos uma guitinha Não foi muita E agora Vamos ter com a Vamos ter com os professores Para aprendermos os feitiços novos Ok Deixa-me ver aqui Ricardo Vamos primeiro ter com A professora Garlic Na secção de Orbologia Vamos para Hogwarts E ela está aqui Perto daqui Vamos para aqui Talvez Bora Vamos a isso Vamos até lá, amiguinhos Bora Vamos ter com a professora Garlic Depois vamos ter com a professora Com a outra Já não sei Qual é que é É, assim já parecemos um mago Olha aqui Como é que a gente sabe Que escola é que está a ganhar aqui Não se sabe, né Aqui não diz Devia dizer nada Que casa é que está a ganhar Oi Ouviram? Ouviram? Bora Onde é que vais? Esta vai dar rápido Onde é que foi? Ah, aqui Esta até foi fácil Há umas que são bem mais difíceis Estes eram os tais Os tais medalhões Que eu vos falei Agora temos que acertar ali Com a chave no meio Ela é uma da rápida Tem que ser no momento certo Viram? Se vocês falham Ela bate ali na parede E tem que voltar a repetir Pronto Temos mais uma medalha Da nossa casa Para ir meter lá Naquele cofre Lá ao pé do quarto Para E a fisa E eu não Que que era aqui Era Isso Achei está feito, né Da, achei Para Vamos ter com ela Oi Ah, é o parvalhão Que anda com o chapéu, né O chapéu que levanta Bora Porra, parecia que estávamos Mesmo ao lado da professora Olha a distância Que estamos a procurar Caraças Bora Vamos aproveitar Que vimos à estufa E vamos tentar ver Se conseguimos encontrar Mandagoras Tudo o que houver aqui Disponível para apanhar Amiguinhos Deixa-me lá ver Ok Que não há, né Pois Não há Às vezes Há aqui umas cenas bacanas Não é o caso de hoje Também não há Né Ela podia ter deixado aqui Umas coisitas Para a gente apanhar E não deixou nada Nadinha É aquilo Ah, é a passagem Para o Para o Corredor oculto De Herbologia Estão a ver Mais uma missãozinha Que eu fiz em off Que não estava a gravar Por isso é que eu já Não vou fazer missões em off Será que é aqui Que tem coisas para apanhar Acho que é Boa É a banda querida Olha os repolhos Carnívoros Os chineses São eles todos Todos aqueles que fazem Missões escutadas Para nós É os que estão sempre Na aula connosco Deixa lá ver O que é que há Para apanhar Não há nada Não há nada Nem repolhos Nem pôr nenhuma Para apanhar Professora I've completed My assignment Professor Pleased to hear it Professor Weasley Will be too I'll be sure to let her Know how well You're coming along Thank you Professor Professor Hecate Tells me She taught you Levioso So you should be ready For a more advanced Levitation charm Unguardium Leviosa Un guardium Leviosa And a nice Graceful wand movement Let's see you Try your hand at it Para Deixa aprender When executed correctly You should be able To pick up boulders As though they were Sprigs of sneeze ward Bora Vai Prendemos mais uma Unguardium Leviosa Controlo Ai conseguimos controlar A posição Ainda por cima Well done Well done Onde é que ela está Unguardium Leviosa Está onde Aqui Brutal Conseguimos rodar Para lá Para cá Para a esquerda Para a direita Ok Boa 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 Ah vou coletar Nem sei o que é que eu acabei Por coletar O que é que ela tem Para me falar Professor Deer A shame For him But It worked Out Well For you Well He never cared Really cared For the plants And they could Sense it You'd be surprised How perceptive A plant can be At any rate The trouble began One day When he cut Into a Wigan tree Unfortunately For him Its leaves Were hiding A bow Truckle You may recall The marvellous Creatures That resemble A twig The little beast Gouged the professor's eyes Quite fiercely Terrifying I'd imagine Likely for the professor Too That's when you took over As the herbology professor Well Not quite After three weeks At St Mungo's My predecessor Regained a tiny bit Of his eyesight He insisted On returning To the greenhouse Within a week He had He claims By accident Kicked A Chinese Chomping cabbage So It was Back to St Mungo's For him Fair bit of bad luck There I'd say Hmm Well I felt awful For him But I dare say I felt a bit more Sympathy For the cabbage Upon his discharge His indifference To plants Had turned To utter disdain He lost What little patience He had left With a particularly Temperamental Venomous tentacular And Well His resulting Leave of absence Continues To this day I'm glad Everything worked out As it did And that you're The herbology Professor now Very kind of you To say I do love These gardens And helping My students Grow Those diálogos Are Very good Boa Obrigado Professora Alho Be kind To your Wigan Cheese Bom For me Que I Consegui I For 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 Castelo Muito Rapidamente Yeah Por Acaso Está Vamos Para Aqui E Vamos Para Aqui Já Esta Por Acaso É Mais Fácil De Encontrar Bora Vamos Tentar Perceber Que magia Que ela Me vai Dar Agora Porra É Muita Magia Depois Eu embrulho Me todo Com as Magias Sempre A luta Esta é Bacana Faz Tal Puxo Só Que precisava De atacar Agora Ai Consigo Atacar Normalmente Depois Faço Puxo Faço Accio Para Cá Não O que Posso Fazer É Leviosa Depois Faço Um Dois Três Accio Um Dois Três E Depois Lhe dou Um Destes Ou Este Tem Que Ser Antes É É Muita Coisa Junta Para Já Já Acabei Professora Eu acho Que este Restor Momentum É Para Congelarem Acho Pau 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 Ui Pau Pau Vai Onde é que vamos meter isto Vamos pôr isto aqui Não, 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 não Aqui E este Aqui Ui Já fiz bosta Acho que era este aqui Não, não Estava ali Quer dizer Este até podia ser Era aqui Um Guarda Leviosa Já Aqui é que eu vou pôr Aquele Sei lá Velho É tanta tralha Que eu nem sei Bom Basicamente é para conseguir parar os objetos Isto vai me dar jeito provavelmente em missões Não Boa, está feito Bom, amiguinhos Acho que vamos ficar por aqui Está feito Já fizemos missões Nunca mais acaba secundárias Para o próximo episódio Vamos seguir com missões principais Agora Enquanto para o episódio Vão-me entreter aqui A limpar o menu Temos o Zelador Temos que ir falar com o Zelador Que já está aqui parado Há uma série de tempo E temos que ir De pulso Usar de pulso Ah, precisamos de de pulso Para ir falar Com o Elmo De Urtok Falco O Cirona Do 3 Vassouras Acho que é isto que vamos fazer A nos virmos falar com o Zelador Que o Zelador já é nível 14 Pai, depois temos aqui mais algumas Por exemplo Isto aqui Compre um aprimoramento de vassoura No Albiwix É só ir lá comprar isto Estas chaves são 16 É as tais Que andámos a correr há bocado Vocês viram que temos que seguir Esta entrega complicada Também parece fácil de fazer E este aqui Também parece fácil Ah, isto aqui é o mapa É mais ou menos Bom, amiguinhos Likes são maravilhosos Espero que estejam a curtir Tenham um link na descrição Para não perderem precisamente nada Deixem-se por aí Até à próxima E fui Obrigado Fiquem bem, amiguinhos